Se o computador não tiver processador Intel, então ele é só uma caixa. Eu mereço Intel. Eu mereço Intel. Intel. Se o computador não tiver processador Intel, então ele é só uma caixa. Eu mereço Intel. Intel. Se o computador não tiver processador Intel, então ele é só uma caixa. Eu mereço Intel. Se o computador não tiver processador Intel. Então, olha só uma caixa. Eu mereço Intel. Eu mereço Intel. Eu mereço Intel. Eu mereço Intel. Se o computador não tiver processador Intel. Se o computador não tiver processador Intel, então ele é só uma caixa. Eu mereço Intel. Se o computador não tiver processador Intel. Se o computador não tiver processador Intel, então ele é só uma caixa. Eu mereço Intel. Se o computador não tiver processador Intel. Eu mereço Intel. Eu mereço Intel. Eu mereço Intel. Eu mereço Intel. Se o computador não tiver processador Intel, então ele é só uma caixa. Eu mereço Intel. Abertura Abertura Abertura